Já conhece esse carro, professor? Já Vou te falar que é a cereja do bolo aqui do nosso evento Que é um lobinho, pele de cordeiro, né? É verdade Carro de tiozão Vamos lá, aqui devagarzinho Deixo ele no manual o tempo todo Se você quiser usar ele em drive, pode usar em drive Não tem problema, deixa eu jogar um pouco Para a direita, aí tem não, deve para a direita Aí, deve A primeira volta é para reconhecer, né? É, vou dar uma voltinha lá Vou tirar esse trem chato aqui Vou dar uma observada na mobilização de pista Se estiver livre, pode entrar Uau, trem É forte, hein? Forte Que estabilidade 575 HP 76,5 kg de torque Não vou entrar muito nessas curvas Porque eu não sei como é que... Bom, reconhecimento, né? Vamos lá! Um, as longas vão entrar aqui no final 8 oz E aí, vamos lá! Tudo bem, hein? Estou exagerando Qualquer coisa não bela Então se segura Próximo a curva é de barra, tá? Oi? Próximo a curva é de barra Tá Esse carro vai de escapar, vai Deixa eu chegar o outro ali Muito bacana Que estabilidade É demais o carro, né? Verdadeiro carro de tiozão Deixa ele embora Vai lá Agora é pra valer, né? Ah, anterior não foi? Não, anterior era pra reconhecimento O que? Pode mais jogar, a ideia não é essa Tá, claro, perdão É só um test drive Vai perder o emprego Ó, já tava falando A hora que chegar aqui vai perder o emprego Mas é sensacional, cara Sensacional Vamos mais devagar Não, mas pode andar rápido Não tem problema Só nas curvas Que tem que... Falou tão rápido Tá certo E você vê mesmo naquela Que você entrou muito forte, né? Entendi O carro ali Como ele segura, né, cara? É Você dá uma perdidinha Mas é uma perdidinha Corrida rápida, né? Exato É muito seguro, né? Muito gostoso Muito gostoso Acabou? Você tem um SUV Eu tenho a XS Com conforto de sedan E uma pegada de esportivo É O carro versátil Tudo, tudo junto Fantástico Acabou essa volta? É, essa você já Como é que a gente sai? Lá na frente eu te mostro Uma coisa que eu tinha essa curva Entra a direita Tá aprovado? Tá aprovadíssimo Fora toda a coisa que te possibilita ainda, né? De ajuste Que você sentiu que se atende melhor Ajuste dentro Passamento de troca de marcha Tudo, né? Fantástico Legal A gente vai no 17 Por favor A gente vai no 17 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 Obrigado.